Se você está em busca de praticidade e organização, essa linha é perfeita pra você. Linha Modular Clear Tapoé. Possui um silicone na tampa, o que ajuda a evitar a entrada de umidade no teu alimento. Grãos e biscoitos crocantes por muito mais tempo. Além de deixar o armário assim todo lindo, os produtos possuem base transparente, o que facilita a visualização do conteúdo. Possuem vários tamanhos diferentes e eles vão até a geladeira pra você guardar compotas, conservas e vários tipos de alimento. Você também pode utilizar a linha Modular Clear pra guardar os seus itens de higiene pessoal. Aproveite essa novidade e deixe tudo organizado com a linha Modular Clear Tapoé.